1 Oh yeah boy Nice shot Não finalizaste a vez está aí atrás o gajo é sério tem shield ai não esse não está mano olha esse de azul tem é o que tem esse gajo que está aí a andar é o que tem esse cara e aí matou-me é é é eu falhar tudo eu não tenho três balas oi 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 oi